Inúmeras vezes a gente vem em entrevistas coletivas e questionou a tia, o dirigente, sobre a questão do preparo físico do Inter, né? E foi legado, muitas vezes também, a questão do preparo físico. Acho que agora o Inter, como clube, institucionalmente, admitiu que houve um erro, demitiu o preparador físico, deixou alguns jogadores em Porto Alegre, por questão de estratégia, pela importância dos próximos jogos. Mesmo assim, os resultados não estão aparecendo. Qual é a próxima admissão de erro? Qual a próxima mudança que pode acontecer? É tática, é mudança de nome, hoje você fez mudanças táticas, jogou com três zagueiros no segundo tempo. Da onde tirar forças para mudar o Inter mais uma vez? Bom, vamos começar pela preparação física, já que foi a primeira pergunta que tu fizeste. A gente tem muito respeito pelo profissional que sai. E o que a gente tem que fazer quando a gente acha que as coisas não estão bem é modificar. E foi isso que a gente fez. Não viemos a público discutir as questões, porque não se discute em público certas questões. Mesmo que às vezes concorde. A gente dá oportunidade, a gente tenta modificar, a gente tenta mostrar novos caminhos. Mas o responsável pela preparação física era o professor Jean Lourenço. Então ele tem que ser respeitado como profissional. Foi o que a gente fez até onde nós achamos que deveríamos. A partir de que determinadas coisas começaram a ser importantes no rendimento da equipe, no prejuízo de determinadas questões técnicas, táticas, nós entendemos que era a hora de fazer. E a gente fez. Temos um departamento inteiro de performance, mas ele era chefiado, ele era liderado pelo nosso preparador físico. Que agora não está mais conosco. Então nós vamos seguir a nossa vida buscando alterações que nós julgamos que sejam as alterações que afetam aquilo que é mais importante da equipe. E vamos tocar a nossa vida. As outras questões fazem parte de momentos de determinadas equipes, esse momento que a gente está passando. Como isso tudo nós achamos que está dentro de um pacote completo, não é possível separar isso daquilo com tanta objetividade. Vamos modificar aquilo que nós acharmos importante, modificar, para que a equipe retome o seu caminho. Eu tenho certeza que temos potencial para isso. Já mostramos um comportamento de competição. Não porque modificou a preparação física, porque seria uma coisa sem fundamento nenhum falar isso. Porque a equipe começa a sentir a necessidade, tem bril, tem personalidade, está sofrendo. É a primeira vez que perdemos duas vezes seguidas e agora a terceira. E nesse um ano inteiro que eu estou à frente da comissão técnica. Então agora é a hora que temos que dar resposta. Acho que vamos ter potencial, vamos ter capacidade, vamos ter clareza, vamos ter entendimento de como vamos fazer as coisas. Hoje optamos por realmente tirar alguns jogadores importantes. Ganhamos mais um, dois, três jogadores, na minha opinião. Esse era o objetivo aqui hoje. Para o jogo especificamente tomamos um gol com dois minutos. Talvez tudo que não podia acontecer para um jogo que sabíamos que o Atlético ia tomar a iniciativa nos primeiros momentos. Pois a equipe na segunda parte, eu modifiquei o sistema exatamente para dar uma segurança atrás, empurrar os alas mais à frente. Tentar igualar um pouco a ideia de jogo que o Atlético tinha, porque o Atlético jogava com o Pavon do lado como o Alá e Rubens do outro. E a gente estava um pouquinho distante no encaixe para quem joga com a linha de quatro como a nossa. Então eu fiz uma linha de três, empurrei os dois alas mais à frente. A equipe no segundo tempo, em termos de número, fez uma atuação melhor. E daqui para frente vamos tocar a vida. Mano, várias vezes você falou sobre a dificuldade de encontrar explicações para alguns problemas que o time tem. Hoje o Inter também levou um gol no primeiro lance, onde talvez tenha sido um pouco passivo da marcação. Foi exatamente o que você disse contra o São Paulo e contra o Atlético, que tem dificuldade de explicar, que você trabalha, mas que às vezes a decisão errada acaba fazendo com que o Inter, e a expressão que você usou, coloque a bunda atrás e chame o adversário. A dois minutos? Aos dois minutos. A dois minutos ninguém bota a bunda atrás. Vamos misturar as minhas frases para tirar vantagem de alguma coisa que pode ter sido difícil, ou pode ter acontecido uma falha de posicionamento. Também vamos recapitular para ficar bem claro para todo mundo, que na verdade eu não tenho as explicações públicas, porque não quero dar. E você sabe que é isso. Você é inteligente o suficiente para saber que foi isso que eu falei. Tá. Então, dentro desse cenário, onde que foi os erros do primeiro gol? Onde que aconteceu o erro, se não foi um problema de postura, de colocar a bunda no sistema defensivo? E qual o procedimento a partir de agora para haver a recuperação disso? São três jogos consecutivos, onde o Inter perde por 2 a 0, e se tentou muita coisa nesse processo. A gente vê que existe tentativa. Não existe ainda sucesso na aplicação dessas tentativas. Quais são as próximas tentativas e se, em algum momento, qual o momento que essa situação vai ser acertada ou diagnosticada de uma maneira que dê resultado? Vamos continuar trabalhando, que esse é o único caminho para a gente tentar melhorar. Mano, boa noite. Se viu hoje um Inter que tentou atacar, você inclusive mudou o sistema tático para isso. Foi por causa das preservações ou você já imaginava um sistema com três zagueiros em partidas eliminatórias que possam estar atrás do placar? A gente já fez isso duas vezes antes de hoje, você sabe disso. Fizemos isso no segundo tempo contra o CSA, depois fizemos num outro jogo dentro da nossa casa. Eu acho que a equipe tem jogadores para fazer. Se não, eu não faria. Não adianta nada eu ficar imaginando uma coisa se não temos jogadores para fazer. Acho que temos um acréscimo importante de um jogador que passa bem e cruza bem, que é Lara. E um jogador de força que transpõe a marcação, dribla o seu marcador. Lara fez isso, fez lá e fez aqui hoje de novo. Então, a gente ganha um jogador com passagem pelo lado esquerdo, uma coisa que não temos. Porque temos um extrema que joga com o pé direito e quase sempre traz a bola para dentro. A outra coisa que ganhamos com um ala é tentar aproximar mais um outro atacante para fazer dois atacantes próximos, para tentar resolver nossos problemas, para tentar dar um apoio maior para o atacante principal, para que ele tenha uma companhia mais próxima. É importante, ajuda. Acho que se a equipe continuar criando como criou nos jogos anteriores, vai entrar. A bola que bateu no poste vai entrar. É assim, o futebol é assim. Vamos passar por esse momento. Mano, tu comentou, tu sabe as respostas, mas não fala publicamente. O torcedor, que é a razão da existência deste clube, não tem respostas. A gente ouve há um, dois meses, vamos continuar trabalhando. E quanto mais trabalho, o time piora. O que vai acontecer com o Internacional daqui para frente? A gente tem uma Copa do Brasil, tem um clássico no final de semana. O que dá para dizer para o torcedor de verdade? O que o Inter vai melhorar, não vai melhorar, vai entregar, não vai entregar? Porque o torcedor está nas redes, nas respostas, nos comentários. Está pedindo a cabeça de todo mundo. O torcedor quer uma explicação do que está acontecendo com o time. É, talvez a mesma linha do torcedor que pedia a cabeça do treinador do Botafogo há poucos dias e no estádio estava cantando o nome do treinador do Botafogo no último jogo. É assim, o futebol sempre foi assim. Você passa por momentos difíceis, nós temos que ter capacidade, temos entendimento, conhecimento de trabalho para resolver. Não adianta ficar prometendo muito para o torcedor, tem que fazer no campo. É onde nós queremos mostrar que temos capacidade, acreditamos e vamos fazer. Mano, em relação ao jogo de hoje e a tudo que vem acontecendo. A primeira sequência de três derrotas que você tem, mas mais do que o jogo que já passou, o que vem pela frente. A Copa do Brasil na quarta-feira contra a América Mineira, um clássico general, qual que você sabe o tamanho que é o clássico general para o Inter. O torcedor não está vendo muita perspectiva em relação a isso. E o sentimento que fica é que o Inter está entrando já, acreditando pouco na vitória do time. E não com dias com a Camila, o Inter, o torcedor, olhava o time e não acreditava muito na vitória. Como mudar esse cenário, além do trabalho, esse ambiente que você trouxe lá atrás? Você trouxe um ambiente de mudança no passado, onde as coisas não iam bem. Onde está esse Inter do Mano Menezes? Onde está esse Inter que fez a diferença no passado? A gente não consegue pensar. É, essa é uma questão bem importante. Não entendi bem na tua pergunta. Quem não está acreditando na mudança é o torcedor ou quem não está acreditando são os jogadores que estão transmitindo a ideia? Não, os torcedores quando vem o time em campo. Tá bom, então tá. Eu acho que os torcedores têm razão quando eles veem uma série de derrotas em questionar. Claro, esse é o produto final que nós oferecemos para ele. Então, quando eu falei que quando perdemos para o Atlético entendia perfeitamente o que o torcedor estava fazendo, é porque é assim mesmo. É o mesmo torcedor que nos elogiava no ano passado. Nós apresentamos algo muito melhor e ele nos elogia. E nós, quando não fazemos, somos criticados e é assim que funciona. Esse Inter do ano passado não era só o Inter do Mano Menezes. Era o Inter nacional, de todos nós. Então, quando agora também surgem os momentos difíceis, também não é só meu. É de todos nós. Dos jogadores, da direção, da torcida, de todo mundo. E é assim que nós nos vemos. Então, nós acreditamos que podemos fazer. Eu acho que nós vamos passar por uma recuperação de uma condição que, para nós, sempre foi muito importante na maneira da equipe jogar. As modificações que começamos a fazer, exatamente porque não conseguimos competir da maneira como sempre competimos. E me parece que esse é o nosso caminho. Nós não somos melhores tecnicamente do que os outros. Nós temos que ser mais organizados e nós temos que ter capacidade de competição. E a capacidade de competição vai voltar na proporção que o trabalho vai avançar. E eu acho que posso garantir ao torcedor, a curto prazo, que isso vai voltar a acontecer. E a capacidade de competição.